vídeo pra vocês é galera seguinte saiu aí a atualização do mapa norte brasil né mapa norte brasil hoje é um mapa já tão tempinho no ets e agora vem atualização aí 5.0 funcionando ainda 1.37 é nesse update aí galera veio e agora ele está com praticamente 200 cidades ok lembrando que é um mapa stand alone então pra você jogar nele você tem que fazer um perfil novo eu vou deixar um tutorial na descrição do vídeo de como criar perfil nesse tipo de mapa é você segue o tutorial baixo o mapa instala aí e vai jogar eu estou jogando eu vou rodar um pouquinho aqui pra vocês darem uma olhada mas já tenho já fiz até live nesse mapa que tem muito tem muito vídeo no canal e do mapa norte brasil quem é dito esse mapa é o reinaldo souza o mapa segundo região norte aí tá ok é eu tô com uma viagem aqui do mercado de trabalho rápido né nós já também com esse reno e com a carga da dlc né da do reboque original do jogo vou rodar um pouquinho aqui só para vocês darem uma conferida aí como que tá tá ok não vou me demorar muito não até porque para não ficar um vídeo muito longo tá ok e aí 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 Tchau, tchau. 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 Retalculando. Tchau. 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 Tchau.